O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou decisões da corte que vão balizar aí a postura da justiça eleitoral nos julgamentos de fake news aí nas próximas, na próxima campanha política, com o entendimento que todas as redes sociais são meio de comunicação e que o mal pode vir a ser considerado abuso de comunicação, abuso de poder político ou poder econômico. Ele disse que fake news vai ser um problema para quem é candidato. Vamos acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes. As plataformas, todas elas, serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais. Isso no Brasil é muito importante porque a partir dessa consideração, desse status como meios de comunicação social, podem ser responsabilizadas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato obtido através da utilização ilícita, da utilização irregular dessas plataformas. E a segunda grande decisão é para que todos os juízes e promotores eleitorais se pautem por elas a partir do início da campanha eleitoral no Brasil, que se inicia dia 16 de agosto. A segunda grande decisão é que notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão ou a cassação do registro daquele que veiculou. Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete horas e vinte. A fala do ministro Moraes foi feita durante um evento do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Diplomatas de 78 países estavam ouvindo e fazendo apresentações sobre o Brasil e falando sobre também o sistema de votação brasileiro. E eu começo com o professor Jorge Villa-Lobos. É um minuto e meio, professor, para cada um sobre esse tema. Então, me parece que eles vão pesar a mão com quem abusar de internet, principalmente na campanha. Olha, Paulo, em 2018 o candidato, o Fernando Franciscini, fez declarações, foram consideradas fake news e aí então teve a cassação, a condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi cassado pela disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral no dia da eleição. Se foi no dia, pode ser também antes do dia da eleição. Essa questão da equiparação das redes sociais aos meios de comunicação é a grande ponta com a qual se trabalha para o controle das fake news. Me parece que o uso, evidente, malicioso, né, abuso desse meio também se mostra como prejudicial à própria democracia. Claro, no meio disso está o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Então, as milícias digitais que são expressão desse abuso do poder e também abuso do poder econômico terão aí seus dias muito, muito difíceis. A tecnologia é de todos, então todos podem usá-la e vai ser utilizada para fazer então o controle, garantindo a transparência desse nosso processo democrático. Kim, Rafael? Engraçado que não tem o abuso do poder para juízes, né, quando se trata de uma fala política como o do ministro Alexandre de Moraes. Claro que nunca se sabe, nunca se tem a culpa para esses magistrados que falam demais. Mas se atentando realmente num assunto em específico, essa fala do ministro, né, primeiro nós temos que identificar o seguinte, o que é fake news, né, o que é mentira, o que é verdade e quem será, né, o juiz para decidir isso, se é verdade ou é mentira, como que vai ter os meios para se defender, né, entrar no princípio do contraditório, da ampla defesa, enfim, como que as redes sociais vão ter esse meio, né, pelo qual aí o usuário vai ter para se defender de eventuais censuras, né, que podem acontecer. O que me chama atenção é que o próprio Partido da Causa Operária, PCO, publicou na sua página do Twitter o seguinte, Alexandre de Moraes, candidatos que divulgarem fake news, entre aspas, terão registro cassado. Em senha por ditadura, em senha por ditadura, escreve. Esquinha de toga, que significa cabeça raspada a um grupo, né, social que teve início na Inglaterra. Então ele se referiu, o partido aí, se referiu ao ministro de esquinha de toga. Retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores. Dissolução do STF. Essa é uma fala, né, uma fala escrita do PCO, que é a Partido da Causa Operária. Então, veja, é um assunto comum a todos. Não tem uma questão ideológica em cima disso, né, isso é para garantir os direitos da liberdade de expressão. O que é realmente a fake news, ministro Alexandre de Moraes? O que precisa realmente estar, né, nesse quesito, é exatamente isso. O PCO, o partido da Causa Operária, defende a questão aí da dissolução do STF. E agora, vai caber alguma coisa contra o partido? Como eu estou dizendo aqui, é uma pauta comum a todos. E que deveria ser comum a todos, na verdade, né? Porque defender a liberdade de expressão não tem partido, não tem ideologia e não tem lado. É eu, você, nós precisamos ter a liberdade de expressão. Agnaldo Vieira. Quando o ministro Alexandre de Moraes fala principalmente em fake news, né, dá a impressão que no texto vai sair assim, olha, Bolsonaro, é para você isso, né? Mas eu acho que caracteriza o fake news a questão do dolo, né? Diferente de você dar uma informação errada ou fake news, essa é a caracterização, né? Você fazer isso com a intenção de gerar uma situação. E na eleição passada já tivemos um certo freio colocado na fake news, mas no decorrer da última eleição até agora isso aumentou até. E pode ser, é prejudicial às eleições e pode diferenciar o resultado, pode alterar o resultado de uma eleição com essa situação. Então, nesse caso, independente de quem seja o ministro do TSE, tem que se combater realmente a fake news, porque isso pode levar alguém a um cargo de maneira errônea, né, com essa coisa. Principalmente de pessoas que se baseiam só por WhatsApp.